Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês, tá? Uma magia pra fazer vizinho chato mudar. Então, se você tem um vizinho chato que tá te incomodando, tá atrapalhando você aí, que mora no mesmo quintal, ou até mesmo um vizinho aí que fica com o som ligado, atrapalhando você, tá? Você quer fazer ele mudar? O que você vai fazer? Você vai comprar três caixinhas de pó na loja de produtos religiosos, tá? Esses pós são pó do desespero, raspa do viado e pó do sumiço, tá? Então, você vai misturar esses três pós com cuidado, tá? Pra não cair na sua casa, mistura num potinho. Aí, quando o vizinho não tiver em casa, você vai lá e vai espalhar na calçada dele, em poucas quantidades, tá? Então, você vai jogar um pouco na calçada ali dele, onde ele vai pisar e levar pra drento. Com o pó de desespero, ele vai ficar desesperado de ficar naquela casa, tá? E aí, ele vai sumir dali. Então, você vai fazendo aos poucos. Mistura, deixa num potinho com tampa. O vizinho não tá lá? Você pega o potinho, vai lá e joga um pouquinho ali na calçada dele, aonde ele vai pisar pra entrar, tá? Aí, vamos supor, na outra semana, o vizinho não tá lá. Aí, você vai lá e joga uma pequena quantidade ali também, tá? Pra ele poder ficar desesperado de estar ali naquela casa e mudar. Não tem dia, não tem hora, não tem duas, tá bom? É só você ter a oportunidade e você vai lá e vai jogando na calçada dele. Isso serve também aí pra comércio, tá? Bar, restaurante, casa de show ali que faz barulho, bar, né? Que tem churrasco, barulho. Tá atrapalhando aí você. Você vai lá e vai jogando aos poucos na calçada, tá? Pra fazer mudar. Então, espero que vocês tenham gostado. Não vamos se esquecer, gente, de deixar o like. Porque se vocês não deixar o like, o YouTube não vai mandar as notificações do vídeo pra vocês, tá bom?